Bem, a história do burrito, esse prato mexicano, começa com a Revolução Mexicana e alguns dos mexicanos que não queriam participar dessa revolução acabaram migrando para os Estados Unidos. Com essa migração, eles levaram um pouco da cultura deles, entendeu, para os Estados Unidos e eles acabavam sentindo falta das iguarias que eles comiam no México. Então, deles teve a ideia de pegar e levar, no caso, essas iguarias do México para os Estados Unidos. E, com isso, eles acabaram comprando para esse transporte um burro, um burro de pequeno porte, né. Então, o que acontece? Quando os mexicanos avistavam esse burro, eles acabavam gritando de felicidade. Ah, burrito, chegou o burrito. E é assim que surge a história do nome dessa comida mexicana. A gente vai fazer hoje aqui o burrito de carne. Essa aqui é a tortilha, que é tipicamente mexicana, no caso. A nossa, que a gente trabalha artesanal, você pode encontrar a industrializada no seu mercado. Ok? Você pode comprar e a gente faz ela na frigideira. Deixa em torno de dois minutos de cada lado, em fogo baixo. No caso, só para esquentar mesmo um pouco. Bem, nossa tortilha já está quente. Esse aqui é o primeiro passo para se montar o burrito. Bem, agora a gente está indo para o segundo passo do burrito, que no caso é a montagem. O primeiro passo foi a tortilha na frigideira. Agora a gente está indo para o segundo passo. Temos aqui a nossa tortilha, novamente. A gente vai, primeiramente, pegar a pasta de feijão. A montagem do burrito é feita toda no meio da massa, no meio da tortilha, entendeu? Primeiramente, vamos pegar a pasta de feijão com a colher e vamos espalhar na parte central da tortilha. Depois de feito esse processo, a gente vai para a segunda parte, que é a nossa proteína. No caso, a gente vai fazer aqui um burrito de carne moída. Vamos pegar a carne moída e colocar em cima da pasta de feijão. Agora a gente vai utilizar a nossa salada, que no seu caso pode ser a que você tiver na sua casa. O burrito é um prato bem versátil. Você pode pegar o que você tiver na sua geladeira e montar o seu burrito. O obrigatório, no caso, sempre tem que ter a pasta de feijão, entendeu? E a proteína, no caso. Vamos primeiro agora pegar o tomate e colocar aqui em cima da nossa proteína, que no caso é a carne moída. Depois vamos pegar o repolho. Vamos pegar agora o queijo, que no nosso caso é o queijo mussarela, ralado. Vamos colocar em cima do repolho. E nós vamos derreter esse queijo. A gente vai usar aqui o maçarico, no caso, que é o que a gente trabalha. Só que na sua casa não deve ter o maçarico, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse queijo e colocar na frigideira até ele derreter. Depois que ele derreter, você vai colocar em cima do repolho. Agora vem a parte final. Primeiramente a gente pega a parte traseira aqui da tortilha. Dobra um pouquinho. Aperta com os polegares e fecha a massa no sentido central. Aqui a gente tem um papel toalha dobrado ao meio. Ele vai servir para segurar a sua massa, para que ela não abra. Você põe aqui, enrola e fecha a parte traseira. E aí Legenda por Sônia Ruberti